Fala galera que curte o futebol da região do Grande ABC. Eu sou o Beto Kerr, comentarista do programa Lento Esportiva. Você tá sabendo da novidade? Não? Então eu vou contar pra você. É a volta do programa Lento Esportiva ao vivo pela fanpage aqui do Lento Esportiva ABC a partir da próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Então faz o seguinte, curte essa informação, compartilha com seus amigos, com os torcedores, avisa pra todo mundo e vamos retomar aquela história bonita que nós fizemos há alguns anos. É a volta do programa Lento Esportiva na próxima segunda-feira, 8h30 da noite.